Vamos falar a respeito do Rafael. O Rafael, ele tem 16 anos apenas, né? E ele é um exemplo. Superação, é um menino espetacular. Ele é morador de Sorocaba, ele foi diagnosticado no primeiro momento com meningite bacteriana. E aí, isso tem 4 anos já. E aí, se eu passar por um processo de amputação, e agora, tudo que ele quer é ter condições pra poder comprar as próteses, ele precisa delas, pra voltar a andar. Vamos conhecer essa história. Rafael tem 16 anos. Para a vó Dona Nesilda, foi um milagre o neto estar vivo. Aos 11 anos, foi diagnosticado com meningite bacteriana. A partir daí, começou a luta pela vida. Tudo começou num domingo. Eu tava brincando, jogando bola normal. Eu senti um cansaço muito grande, uma fadiga, uma sede, eu bebia água e não passava. Eu senti uma fadiga muito grande. Eu vim pra casa, já era por causa do futebol mesmo, que eu tinha cansado. Eu cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir. Eu acordei já de madrugada, passando mal, vomitando. Não tava mais conseguindo andar direito, minhas pernas estavam mole. Eu tomei um remédio e voltei a dormir. Acordei por volta do meio-dia. Quando eu acordei, eu já não conseguia mais andar. Eu sempre tava apoiada em alguma coisa. Minhas pernas não conseguiam mais sustentar o peso do meu corpo. Então, quando deu umas seis horas, mais ou menos, eu decidi ir pro UPA. Quando eu cheguei lá, apareceram algumas manchas roxas pelo meu corpo. Os médicos já tiveram a suspeita do que era. Então, já isolou a gente, um quarto. Daí pra frente, eu não lembro de mais nada. Só tô acordando na UTI. O estudante passou por duas cirurgias. A primeira, a amputação dos pés. E a segunda, em março deste ano. Teve complicações no joelho esquerdo. Uma inflamação que provocou a amputação de mais uma parte da perna. Foi constatado a meningite. Aí começou o tratamento. Foi transferido pro GEPAS, né? E começou o tratamento. Foi pro UTI, ficou isolado. Acho que uma semana, né, Rafa? Uma semana ali induzido no coma e tudo. Foi muito difícil pra nós. Nossa! Ele praticamente tava morto. Porque os médicos não davam, não vai passar dessa noite, não vai passar da noite seguinte. E ele ali lutando, lutando, lutando e conseguiu. Dentro de casa, Rafael se locomove com um banco de rodinhas. Ele consegue se virar bem. Na rotina, vai pra escola, joga videogame e gosta de ficar no celular. Antes disso, ele era muito peralta, tinha que ficar brigando e tudo. Mas depois que aconteceu isso, ele ficou muito retraído. Ele teve crise de ansiedade, crise de depressão. Foi uma luta muito grande. Fez acompanhamento ali no Lúcio Montoro com psicólogo. Muita ajuda a gente teve ali com ele. Pra trazer qualidade de vida pro Rafael conseguir andar, ele precisa de uma prótese no valor de 68 mil reais. Mas a família não tem condições financeiras de acar com todo esse custo. Uma campanha foi lançada há cerca de três semanas pra arrecadar, então, esse valor. Já foram arrecadados 18 mil reais, mas ainda faltam 50 mil. Agora, o valor das próteses é muito alto, né? 68 mil reais. E a gente não tem condições de pagar. Mesmo juntando toda a família, não deu certo. Aí a gente fez uma campanha, né? Pra arrecadar dinheiro pra conseguir. Eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer quando eu colocar a prótese é ir num show. Obrigado. Obrigado.